Ando pervertido, possuído e posturado Cobre e louco preto no modelo debochado Enquanto ela mama o tigre e bola um baseado Botei forte pra pista, moto, GTA, São Paulo e Golguilé Dentro da Porsche Black, pra quem não tinha nada Tá montado no cavalo de milhão E nem é por nada não, de Porsche pulo lacrado Ser tanto superação Versatilidade pra subir o volte As verificada na nossa avaliação Gato fim é triste, pois os preto chique Puxa e leva rumo com as bandida do mundão Com Ferri, que mais faz chover Louis Vila Costa é vestimenta A inveja não aguenta Bala de ponto 40 Envenenado meu copo tem bale O foco é o vício do meu de engirar Saber PH, onde eu te gritar Ano passado eu peguei pra revoar Mas Black que eu sou o meu Visa Se eu quero eu pago a vista Acharam que eu era ladrão Só porque eu roubei sua brisa Entrei na sua vida E na sua mente eu dei um peão Desde menos rir nas pistas Se quer então conquista O guarda roupa vale um milhão Ela tem um aval da Anvisa Pode comer que é vida Essa gostosa só faz mal pro coração E eu de Burberry Fiz as perigosas sorrir Fiz as bandida feliz E eu já não respondo por mim Só deixar os trampos fluir E eu de Burberry Fiz as perigosas sorrir Fiz as bandida feliz E eu já não respondo por mim Só deixar os trampos fluir Entretanto eu já avisei que o fim é triste Empolgação demais não ajuda e atrapalha Nós deixa a interrogação pro seu palpite Que que cê anda a pensar no meu quebrado A progresso se costura e na minha vida Igual as polo da Lacoste Que eu olhava quando eu era menor E que a fragrância só exale Aroma de superação Com os novos frascos da Dior No piso, Nike, Choque, Slots Ficam em choque Pra quem quer bater de frente O fim ainda é pior Camaradas, camarotes Falsidade de uns snob Tô mandando isso pra longe Mantendo no foco o soque Porque assim é melhor Que eu vou fugindo de B.O. Na realidade a vida não é hop rara Eu sigo na vida dos baile roe ao salo no meu cor Porque assim é melhor E eu tô fugindo de B.O. Na realidade a vida não é hop rara Eu sigo na vida dos baile roe ao salo no meu cor O oco, gelo de coco Acho que eu tô louco Orelha tá no beat Igual Guilherme é só pipoco Tamo junto é nóis que soma Ha! Que nóis vem pra tirar uma onda Envenenado meu copo tem bale O foco é o vício do meu de ingirar Sabe PH? Onde eu te gritar? Desde ano passado eu peguei pra revoar Envenenado meu copo tem bale O foco é o vício do meu de ingirar Sabe PH? Onde eu te gritar? Desde ano passado eu peguei pra revoar Vai acima de nós é só quem guia nossos passos Precaução na sinta aquela que vomitaço É só maluqueira eu desconheço meu fracasso Muitos fala mas não fazem nada é que eu vou lá e faço Vai ter gote por cê bebe pode fazer seu shot Vai ter carro por cê andar desde a vila a Porsche Ela é gostosa do bondon e gosta dos bigode Então cê pausa na safada que tá com fiote Zona leste bate no Waze destino dos tralha Quinze puta do camarote no laude na nalha Cê sente bem com meu poder gostou da minha pegada Novo e rico só com vinte mais vezes os 15 eu furgava E ela se amarrar na passada pergunta onde vem os cara Que roleta capital come as modelos pornográficas Manda o rei da reboada play viva lá as muchacha Já faz vinte e cinco dias que eu casei com a madrugada Ai 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 Cê tem que ver quantas puta que tá achanada no pai Ai 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 Elas gostou e elas ta pedindo mais Ai 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 Tô uma rua mais forte que o pecando poupar Eu sou funk de São Paulo 01 do esporte pai Já perdeu a graça? Revoque os camaros De nós dança com as gatinhas senta no Rodrigo Faro Desentou que eu ganhou mais de um milhão lancei na pista Nós é predador, adestrador de piriquita De pós sem placa chama atenção dos polícia Que tá de lacrado na TV virou notícia De hoje tanto dinheiro já falei que eu sou artista Que nós matar no peito procurar não acha bicha Tchau em viajar pra lá Passei de foguetão e eu também fui de Lala O que eu ando pensando eles tentam imaginar Desde os 11 anos vivendo da fama Tchau em viajar pra lá Passei de foguetão e eu passei de Lala O que eu ando pensando eles tentam imaginar Desde os 11 anos vivendo da fama E piquei americano pai E que pegou pra viver sete anos longe De casa brisadão, bebê E nós vai se trombar na pista Recalca e não localiza forte Abraça e nós que some e subtrai você Que nós tá de navão no ouro E as puta no pente A avisa lá quem nasce essência não tem concorrente Então deixa vim que a lata quente Pra não perder o time Soca tu cá tá concentrado e ela perde no fute E vê o pretão de macalã De macan, taliban, de três maçã Que o fim é triste né? Só volta amanhã Já faz uns dias que eu tô na loucura Ano passado terminei sozinho Deixa quem quer que me procura Mas prefiro assim Já faz uns dias que eu tô na loucura Ano passado terminei sozinho Deixa quem quer que me procura Mas prefiro assim Envenenado meu copo tem bala E o foco é o vício do meu de girar Sabe PH? Onde eu te gritar? Desde ano passado eu peguei pra revoar Envenenado meu copo tem bala E o foco é o vício do meu de girar Sabe PH? Onde eu te gritar? Desde ano passado eu peguei pra revoar Ei, 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 ei Só de pensar que um tempo atrás eu me encontrava lá Garimpando em meia lama junto aos aliados Encontrei ouro mas ainda sigo a garimpar Já fiz herança mas o valoroso é o legado Claro que nós se amarramos nos foguetes nos navão Toda passagem mais almeja a melhor condição Alta voltagem não corre pra não faltar o pão Mais humildade pra não retirar os pés do chão Seu futuro é incerto nós pilotos o presente Vai caminhando reto como manda o figurino Vigilante e atento pode ser ninguém mente O inimigo é astuto e te matar sorrindo Eu já passei por várias hoje e várias vem jogando Porém a mente é forte não me deixa trepidar Tô bagunçando as talhas mas não tô me atrapalhando Se não convém não vê o além pra não me machucar O passe do menino é caro né? Pois é, quem vê o close não imagina o corre pra chegar O naipé de jogador raro e vários é Vive voando a respeito é doido pra posar Se o futuro é incerto nós pilotos o presente Vai caminhando reto como manda o figurino Vigilante e atento pode ser ninguém mente O inimigo é astuto e te mata sorrindo Na BMW convencível ela diz que eu sou convencido Só porque eu não quis te tacar forte Preferei tá com os amigos menino eu não sou mentido Te achei linda mas o foco é o copo Rolê mais de cem mulher e o wig me ligando Bichão no posto a história e hoje o que ele anda pensando Revoando de leve só com dinheiro e espécie Com malote embaixo da cama e o menino em cima sentando Liga o modo GTA, RP bagunçando SP com as Bp da sul no camarote Fire no can que estoura o tombe e eu falo que amo você Mas não se iluda porque o foco é o golpe Liga o modo GTA, RP bagunçando SP com as Bp da sul no camarote Fire no can que estoura o tombe e eu falo que amo você Mas não se iluda porque o foco é o golpe Nós estouramos o copo pra benar com pouco estrope Rick tocando forte nas beletidas bebê Nós tem mais buco top, nós acabou com o rock Que o trap e o funk de favela faz acontecer Tirei um dia na perita, meu ponto de vista Selva de pedra, capital paulista De lacoste, de glock sem porte, baby tu mostra o decote Tudo favorável pra nós revoar Letícia, Camila, bonde das amigas Vivendo todo dia tipo GTA Analisando esses fatos Minha ex na tentativa de vir me brincar Eu breque de áudio, corjeta pras plate Que senta pros quebrado aqui tá de bala Os draque Três dias virado, marulado, rebotado com sistema e pá Liberdade tio Josu Olha como os 4M tá Envenenado, meu copo tem bala E o foco é o vício do meu dinjira Salve PH, todos lados de cá Avisa pro IG que mais tarde eu vou brotar Envenenado, meu copo tem bala E o foco é o vício do meu dinjira Salve PH, onde o tigre tá Desde ano passado eu peguei pra revoar Envenenado, meu copo tem bala E o foco é o vício do meu dinjira Salve PH, onde o tigre tá Desde ano passado eu peguei pra revoar Nunca pedi dinheiro pra Deus Sempre pedi uma oportunidade Ficou do dinheiro Vendo e me acompanhado De várias maldades Vários invejosos Várias paradas Vários problemas Mas várias solução Equilíbrio é tudo É por isso que eu criei esse personagem Dica Guilherme Ferrari on the beat Ave Maria, tinha que ser os de oria Se falando no Instagram Mas esse tromba No corre do dinheiro Várias queres Cê me adora Bandida safada E aí Se liga Murilo LT Eu tô com o tenginite De tanto contar dinheiro e estourar champanhe Mas aí Escrevi essa aqui Só pra Relatar Essa tá tipo Mário Bras Vem Ano passado Minha mão ficou com câmera De tanto estourar champanhe Trabalho com a mente Comédia Nem tem de idosa Ela se entrega Mas amor é só de mãe De fefa Confessa Roleta Daí festa É o essa da vida de luxo do funk Coroa jogada na mansão de luxo de milhões Tipo Mário Bros Bigoge Sacoge Dos bico ao gozo O cofre Carrima Bandida Por cima Se joga Hoje eu brotei de lalá de lalá Importada é minha nave Vida de celebridade Cola na comunidade bebê Vem, vem atriz Tá feliz Sabe te Explica qual é a fita Migo Vida Vem, vem atriz Tá feliz Sabe te Explica qual é a fita Migo Vida Amigo Vida É Vida É Vida né É Vida É Vida 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 Vem se você quer ser bancada Minha banca vai te bancar E porte no assalto de iate em alto mar Só favela do chique que veio a enricar Tá muito fofo de malote O que nos resta é desfrutar Que nós Já chorou demais na vida E agora chega de história triste Nós tá podendo escolher de tudo A mulher, a droga, os carros e também os kits 4M vive Toda noite a sombra é só os cabulosos Nós não tem limite Deixando a vida delas muito mais gostoso E ela me chama de vida E ela me chama de vida Que eu tô com o bolso forrado Gasta igual retardado e a grana só multiplica E ela me chama de vida Que eu tô com o bolso forrado Gasta igual retardado e a grana só multiplica Vida de luxo, tocho cru Revoado em alto mar E é o véio da lancha que vai te bancar Vida de luxo, tocho cru Revoado em alto mar BH véio da lancha que vai te bancar No console da F tem papo de cinco bucha Muito bico verde pra deixar princesa bruxa Na vibe suprema que a bala te deixa chucha Tá sentando no pelo pros velhinho da minha turma E se essa de coração o amor é lorota Pé na porta das mansão e o foco nas notas Bandido sem compaixão que sua filha gosta Botada seca com pressão e o soco nas costas Fala pra ela que cê tá do lado criminal Tacos véio, perigoso, louca no marral Se é pro ato valoroso, pix principal O nego te deixa no gosto e dá surra de pau Lê, 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 lê Você e sua amiga hoje eu vou comer Lê, 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 lê Migo ouvido, responde, bebê É vida, né? Vida de luxo, tocho cru Revoado em alto mar E é o véio da lancha que vai te bancar Vida de luxo, tocho cru Revoado em alto mar Tubarão velho da lancha que vai te bancar Amorina OLT Ave Maria, tinha que ser o teoria Me ouvida Explica qual é a fita Me ouvida DJ Pito Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada, quase danada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Cone trabalha no Cone Que tem Iphone, bunda grande Mas nós tem a Porsche Que ela se impressiona E o Pix, quanto quer seu preço Pra mim te ver toda pelada Eu chupando seu peito E nós só gosta das malandras Das cretina descarada Das que nega amor, mas não nega a revoada Das que não se apega As que não vale nada Fique empresário revolucionário Contando pacote, bigode tá chato E a morena gata da norte colou no sapato Hoje eu vou que votar no toque, mas no disparato Então cê liga, convoca as bandida Avisa que hoje é bololo lá com o gordinho Mesmo a fita, avisa, rapita Faz o que você quiser bandida Hoje cê toma doce, pede a vergonha, calcinha Calmou, amor, pausou, chegou Reclames do plim-plim Era, pensou que era carro Quando eu falei para ti Se fudeu chegou e cê não quis ir E agora a caravana tá voltada E nós vamos partir, tchau Obrigado, forte abraço Hoje é reboada, quase danada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada, quase danada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Fuma no ice, toma no gin Bandido em altas contagens, só quer sorrir Adminando a paisagem de Paraty Na vida só tô de passagem, quero curtir 45 gols, estrala, festa à beira de praia Vou de squaried, calente e espelhada O nosso time é nata, badia, nota, placa Meus parceiros contou, forte naquela agência bancária Só bandida inteligente, que conta muito, que goza muito Nas primas de luxo, babi com sujo Eu sou chato, pra ela sou chucro Sem simpatia, nós não tá mais doido Independente do momento, não leva no pé da letra Sorriso no rosto e uma voz pra na beira Revoada de tchutchuco, chupa e não faz careta Bota dessa porra, ama safadeza Beija, sampou, parati, jet ou jet ski Na brisa do green Ela sente e diz que não vai parar de tomar gin Sente e diz que ama a revoada do gordinho Então abre espaço, abre Que quem tá brotando é o Drak Que já andou muito de raiva e hoje toca Tiger E pra quem disse que pra mim já era tarde Avisar que a fé venceu e é Deus, quem é dono do time? Pra puta nós tem coração Tão gelado que ela sala que ainda morro de hipotermia Pra falso tem o pensamento tão fechado Que ele não arruma diálogo e nem parceria Pra pista independentemente se é morro quebradinha Tô tocando a fornecedora de adrenalina Que faz o escapamento parecer turbina Isso é o Vitor na batida Igual arroz ela fica soltinha Ciliconada pita o robô grita Bona fonte balinhos em anima O arroba nós pagando arrasta pra cima E ela arrasta pulando a calcinha Vou te abando colombinha Ela bebe caipirinha Joguei a peita de time no ombro eu vou Pisar na areia branquinha Só aí eu não quero ser minha Sei que a maré tá subindo e a lancha chegou Ela fez bronze fez marquinha Fio dental ficou bobinha Chuascão em alto mar pode paquiajo Noi tá vivendo igual pirata Noi tem ouro noi tem prata Coleção de namorada então faz favor Me sinto bem em Paraty com duas no meu jet ski Falando no meu ouvido Pai vá para ti ou duro Então já que tu quer dar pra mim Quer ver a potência do magrim Que eu vou te pegar de ladinho Só não vale chamar de amor Preto, rico, famoso e lindo Elas pausaram o break Imagina um futuro prometido Ficada de bandido Mas eu tô sem passagem de leio Zé Polvinho Joga minhas tatuagem Pros pra ter liberdade Nós tá na meira fase Se eu enjoar da Porsche Subo baixo de Ferrari Rona na flor da idade Elas querem se envolver Se o brilho fixe rola Tá propício eu te comer Esqueça tudo, tu vai dizer Na euforia mostra louca de MD Partindo PRJ na chave de SP Corri atrás das rotas E hoje faço elas correr Hoje a remoada tá uma uva Festinha com as malucas Hoje é havaianas e combão As Frozen quer foder nós te machuca As casada nós anula E o Cadu que confirma no refrão Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada Quase danada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada, quase danada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado DJ Víctor DJ Víctor Como faz show de cabeça quente Cê me pede fende Casar me ofende Sua mãe me defende Fechou pra minha mente Eu fiquei carente Foi me abandonar Agora eu vivo uma vida diferente 40 mil nos dentes Se eu trombar de frente Eu digo infelizmente Eu tô fortemente O pai tá forte só pra revoar Acho que o prazer que a mulher é gato Ela me arranha e anda de salto alto Ela se assanha e ainda mexe o rabo Quer devorar as piranha e quer matar os ratos Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os amigos E a cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os amigos E a cunhada apareceu Já que o amor e o ódio vive de um lado do outro A mesma intensidade que eu te amo do nada Eu amo todas Cheio de lobo, guará no bolso Ela é rica, não liga, também vai pro seu lado Eu vou pro escândalo, escritório dos casados Mensagem no Insta me xingando de otário Toda nervosinha foi parada na palácia Toda patrocinha tem seu camarade Bolsa da Louis Vuitton tá cheia de grana De cabeça quente pede mais um shot Pra me provocar, tá com suas amigas mais piranhas Olha o Coringa apaixonado Pela alerquina, eu e ela armado O Pátima se irrita, o pai dela é bravo E usa uma capa pra tentar me passar com errado Como assim? Eu de novo sento acelerado Daquela vermelhada, desvindo lacrado Olha as maravinha inchando o meu saco Vou lá na regente que ela achou meu carro Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os amigos E na minha despedida a cunhada apareceu Meu amigo é louco, tudo mentiroso Disse pra mim que era só um jantar, nem tinha comida Era um barça fiel, descobri, vai moiar, vai moiar O Mousão tava já pra ir embora Quando eu fui ver eu já tava no baile E quando olhei pro lado eu te aborassei Ela me agredi se eu falar gostou 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 O pior que amanhã não vou lembrar de nada Só minhas roupas rasgadas Amelie Duke no chão E eu dormindo na sala E eu dormindo na sala O pior que amanhã não vou lembrar de nada Só minhas roupas rasgadas Amelie Duke no chão E eu dormindo na sala Pra que que eu vou trair a minha mina Se ela fechar comigo hoje os dias Eu não vou marcar a touca Eu não fico de touca Não entre na sua vida pra fazer papel de trouxa Cê sabe que as mina chamam no PV Mas eu que não posso errar Tem a senha do meu celular Se quiser pode olhar Eu não dou sorte pro azar Aprendi pelo amor, não pela dor Não, tô nessa de boca toda a perder Eu não vou trocar uma história de amor Por uma noite fútil de prazer A beleza na mulher sem juízo É como uma joia de ouro no focinho de um porco Não seja tolo, não faz papel de povo Eu não vou trocar a festa por um pedaço de bolo E mesmo mantendo a disciplina Mesmo respeitando a arte e fé Relacionamento sem ciúmes e sem miguel Relacionamento sem mulher Fudeu, 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 fudeu Vida da você acorda brava E fala que eu te trai num sonho seu Fudeu, fudeu, fudeu Menstruação atrasada Já faz quase um mês e ainda não desceu Fudeu, fudeu Vida da passa a visão Que a perdição tá em forma de mulher na pista Já fizeram a confusão E eu pensei que era casamento Isso daqui tá mais pra despedida Olha lá, posicionamento Por mim nunca vai faltar Que a fiel tá num baile, ela conhece a peça Quieto no meu canto é só pra fumar saboar Pra não me render motivo pra acabar com a minha festa E já rendi peca até sem ter conversa Mas é sete e dois casado então já fica alerta Tô com a merda e fé não importa por onde As outras nós respeito e sempre desconverse Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fui dar o pinhão com os meus amigos Minha mulher apareceu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fudeu Fui dar o pinhão com os meus amigos Minha mulher apareceu Minha de fé Panos juntados, o amor tá selado A partir de hoje nós somos um só Quem diria eu que amava a rua Hoje me vejo bem melhor Só que tem dias que eu fico exausto Vou me cansando da louca rotina De repente me jogo pro mundão Tomo umas doses e esqueço da vida Ela me liga, me liga, me liga Eu não atendo o biju, não tô vendo Já são três horas, eu não tô em casa Desce, eu não passo, tô até prevendo Ela me liga, me liga, me liga Eu não atendo o biju, não tô vendo Já são três horas, eu não tô em casa Desce, eu não passo, tô até É que as mina, eu sou amiga Não pode vacilar com o celular Senão elas podem descolar a fotinha Na casa do Rio, anda em voada Deixa as zonas curtir Deixa as cunhada tranquila Deixa as zonas de boa Senão essa porra pode abrir Fudeu Tá tudo diferente Quem diria o Kevin vira gente A frente da viseira tá no mó postura E o G15 mantendo a conduta Quem diria que não ia casar Hoje em dia o bambulei destaca Pra completar as cunhada é bravona Ligeira nas morena que atraca E o e-mail Dom Juan me liga Falou truta você não acredita Que vim de casamento marcado Largou a vida louca de artista Tubarão tá na linha E falou que vai ter despedida Tubarão tá na linha E falou que vai ter despedida Os moleque cheio de mulher Cheio de mulher Cheio de mulher Tô de boa com a minha de fé Com a minha de fé Com a minha de fé O Kevin e o Harry chamam despedida O foda nossas mina hoje é tudo amiga Imagina se eu falar que eu tô com o Don Juan Imagina se eu falar que eu tô com o Rian Veio até o V com o Davi Até o G15 o Mar que está aí O Pereira com o menor da VG Mas te juro eu mudei No que eu só queria ganhar Eu cansei de perder pro meu próprio prazer É ela que manda É ela que manda No que eu só queria ganhar Eu cansei de perder pro meu próprio prazer É ela que manda É ela que manda Lá, rá, 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 rá Só pra mim em particular Só pra mim particular Não é interesseira, é interessante Tá comigo desde antes Minha filha é o meu amante Quero te ver distante Ela é um diamante Transformou a vida do meliante Agora eu tô correto Quero você bem por perto Minha morena, minha princesa Eu te prometo que não te deixo mais Pra depois, pra depois Daqui pra frente, é só a gente Futuro e presente, é só nós dois O leão com a fumaca, princesa Nós vai no giro louco, certeza Passeio de vela beira-mar Forradão de dólar na carteira Nós dois de Netflix, cerveja Um bolo sempre de sobremesa Nós é tipo Paris e Helena Um casal de filme de cinema O leão pra fumaca, princesa Nós vai no giro louco, certeza Passeio de vela beira-mar Forradão de dólar na carteira Nós dois de Netflix, cerveja Um bolo sempre de sobremesa Nós é tipo Paris e Helena Um casal de filme de cinema Eu pelos bololos sigo com o coração partido Pelas revoada no embalo da solidão Já me envolvi com alguém que brincou comigo Por isso eu tenho medo dessa tal de relação Hoje recebi até um convite do Pereira Que era pra encostar, mas é pra ir na disciplina Lá só tem casada é casamento de um amigo É sem revoada e sem essa de festa e mina Eu boto pop smoke bombão só pra me enjoar Vou com o treino mais caro que o Kevin vai casar Sou o único solteiro que chegou pra padrinha E o único solteiro que vai fazer a despedida Tem que ter cuidado com a mulher do Davi Que anda com a quadrada e tá sempre engatilhada O foda é que as cunhada já não gosta de mim Que sabe que eu arrasto os casados pra revoada E se o plano der certo é o plano da história Vai render manchete nas páginas empiada Codimbololo fez o sequestro numa festa E levou todos os casados pra revoada Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os casados As cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, 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 fudeu Acho que molhou pro tubarão, eu só acho E a alegria ela começa com 100 mil no bolso, o crocodilo é adestrado e tá sempre tranquilo Meio milhão no guarda-roupa só de desaforo E cada dia um novo kit deboche pros bico O de letreiro, Djokovic ou de modelo esporte Uma picada de tênis tá no toque da poste As patricinhas joga na cara e nós tiramos onda E nós que somos zero, um que lidera e desmota As Galácio tá querendo um sócio, nós vai fechar negócio Nós abrir umas franquias faz lucro dobrar Aviso o dono da Lacoste que nós tá pacote E toda vez que vai no shopping vai pra derrubar Só de modelo novo, nós forrado de ouro E a gerente do shopping quando viu nós se abriu Olha ele de novo, ali nós conta um troco E esse chutando por baixo gastou 80 mil Do de acaré, ele assombra juriti Crocodilo mesmo é só na estampa do boné Se pra ter retorno você tem que investir Filantra covarde segue embaixo do meu pé Muitas gerações, muitas ambições Não passo pano porque eu sei que pano rasga Nossa pessoa quer edição limitada O kit é o que menos vale na parada E talvez vou trajar meu figurino de jacaré francês Hoje é baile de domingo e eu vou chutando bad Que ela falou que eu tô breque com aquela da live Que o jacaré tá sorrindo estampado no bright Tudo ou nada desde que eu nasci E se eu quiser eu sei que eu que vou ter que correr Tudo nosso é melhor que seja assim Que eu já nem penso na chance de perder Então aviso aqui vem uns moleque doido Que saiu de lá de baixo que nem foguete Guiado com uma mira de sniper em tudo de qualidade Que pra nós por natureza não é simples, é raro Então aviso aqui vem uns moleque doido Que saiu de lá de baixo que nem foguete Guiado com uma mira de sniper nas lacoste E no snike por nós na natureza não é simples, é raro Se eu te contar quanto meu guarda roupa vale Se a atendente chora eu nem falei por onde Só de Guarato deixei um vento na lacoste E de deboche dentro da minha casa do ano então Ontem eu adestrei meu crocodilo, tá manso tranquilo Tomando sombra embaixo do coqueirinho Mais tranquilo tá os cardizinho, tá cantando lindo Fala pra mim se eu preciso de patrocínio Eu compro mesmo porque eu gosto e eles devem virar meu sócio No intuito de promover um bom negócio Tô levando nas nota equivalente a um Ford Fox É o sabor da luta de quem não perdeu o foco Gasta o memo, avisa a gerente, prepara três atendente Que hoje o seu melhor cliente tá na casa e já fica ciente Que nós tá com a grana quiete, tiquiti foi quase uma planilada E ela disse que se amarra no meu jeito breque Até na velocidade que o pai bola o beck Que só uma noite comigo que do ex esquece Porque eu jogo ela na cama, ela fica de quatro à noite E nós mete marcha no romance que nenhum de nós viveu Mesmo sabendo que as amiga dela já me deu Sabe que a felicidade é comigo Porque já sofreu na vida e o culpado não fui eu Me esquece Sem ela falar eu já sei que me ama Que abandona tudo pra vim pra minha cama Pega minha lala e fazer de pijama A bunda dela de pandeiro mesmo, sente samba Sem ela falar eu já sei que me ama Que abandona tudo pra vim pra minha cama Pega minha lala e fazer de pijama A bunda dela de pandeiro mesmo, sente samba Moleque experiente, vivido, já sou de uns dias que coleciono o kit O coração das bandida A meta é contar dinheiro e quem tava na bota Quem tava no desempenho, quem colou pela melhora Hoje eu vou inovar, usar uns kits de coleção Tudo do que fim raro e que eu vou ficar bonitão E tem aquela polo que eu uso um de outro Aquela Ryder Cup modelo 2018 Letreiro branco no pote Chavei na minha bombeita, deixa que esse foi o kit Que eu usei segunda-feira Na terça eu me lembro Como se fosse ontem a polo do Djokovic Bonés em Miami Open Quarta-feira eu vou no shopping Chique, elegante Encostei o Mizuneira Missouri vai de pisante Quinta e sexta de quebrada Vou encostar na banca Rd azul na quinta, na sexta gola V branca No final de semana Surpresa das grande Os kits não repetem Coleção tá gigante Esporte o dia a dia O bigu tá no dia e noite Usando a coleção da copa de 2014 Em Lago de Piranha Jacare nada de costa Nos kits nós se destaca E faz a própria moda Quem tá é nóis Então respeita a nossa história Aqui no baile eu tô no flash Rode azul de gostosa Em Lago de Piranha Jacare nada de costa Nos kits nós se destaca E faz a própria moda A quinta é nóis Respeita a nossa história No baile eu tô no flash Pousado nas perigosas Avisar lá se tá querendo um sócio Nós vai fechar negócio Nós abriu umas franquias Faz lucro dobrar Aviso o dono da lacoste Que nós tá pacote E toda vez que vai no shopping Vai pra derrubar Só de modelo novo Nós forrado de ouro E a gerente do shopping Quando viu nós já abriu Olha eles de novo Ali nós conta um troco E esse chutando por baixo Gastou 80 mil A gata brisa no maloqueiro de ócleo Te deixo em casa depois de passar no shopping Que a minha vida é muito cara e muito forte Sabe que eu sou cria lá da zona norte Pai manda rima e já manda descer siroque Se tu não bebe deixa o tu tocar Porsche Mas se tu fuma deixa que eu bolo um da sorte Se deu azar que eu não presta então não chora Na sua vida eu fui pior Mas na sua cama eu fui melhor Sempre dei presente e dá de ócleo Brisa no maloqueiro de ócleo Na sua vida eu fui pior Mas na sua cama eu fui melhor Sempre dei presente e dá de ócleo Brisa no maloqueiro de ócleo Parece que é foder com nós Isso tira a sua paz Cê ama a minha voz Sabe que não tem igual Tem que se pensar em mim Quando sai por aí Conhece vários paizinhos Mas quer sentar pra mim Joga o praga na raba dessa diaba Ela mente pra mim Dizendo que não sente nada Suas amigas me disseram que tu tá desesperada Querendo uma loca que te deixou gamada Na sua vida eu fui pior Mas na sua cama eu fui melhor Sempre dei presente e dá de ócleo Brisa no maloqueiro de ócleo Na sua vida eu fui pior Mas na sua cama eu fui melhor Sempre dei presente e dá de ócleo Brisa no maloqueiro de ócleo Primeiro arroz que eu fumei foi com o Pedrinho Jacky de mel foi com o Davi sim Yeah, olhei no calendário Maia, aliança escrito Maia Um amigo Pedro Maia Maia tão tipo de mal Não fiquei rico tarde Fargo de land Feita é de hard Vida de banda Todos alto-falante Dona do instante E pra confirmar, velho Hoje tem show do Fafá Show do Fafá Hoje tem show do Fafá Show do Fafá Tubarão Me iludi na mão e aprendi a maltratar Se me falar de amor vai ficar na sola da bota Vou mostrar, me desculpem se magoem seu sentimento É que me magoaram, então pra mim isso é lorota Tô bem preocupado com a minha conta bancária Se concorrer o grêmio e papo Disputo com o Silvio Espaço só pro Corinthians Já do lado esquerdo do peito Vou de direito também pago que ela coxa e pega o símbolo P380 É o modelo da minha vela Vou de ponto cinquenta se caso boi azedar Na minha casa ninguém entra só se o tuba libera O celular fica na porta Se postar vai me arrastar Então deixa eu ver sua marquinha Adorei o pince no pé Tenho pince na barriguinha Gostei da pimenta tatuada na virilha Vou dar o beijinho nela pra ver se tu se arrepia E da sua vida eu fui o pior Mas da tua cama eu fui o melhor Sempre dê presente da Dior Posa no maloqueiro Dior É o portinho Então pega a visão DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna Noite fria né Mal contar a mulher Se falando no Instagram Mas nem se tromba No corre do dinheiro Várias queres e me adoram Bandida safada me adora Tá pedindo Netflix Com pipoca viciona Me acha chata Nego não se apega não Mas confesso que gostei da sua botada Do seu jeito maloqueiro Tô perdendo a noção Marquinha alta é sua marca Caipini é limão com cachaça E na Porsche eu te fudo na praça E o ice faz menos fumaça O encontro mais esperado aconteceu O terror das catiléia A noite paulista rendeu Plantei uma semente de saudade na tua mente Vai me procurar Pra me procurar Cabestinência do meu corpo quente Se desaparece Não te quero mais a minha vida Vê se me esquece Revoada hoje com suas amigas Tô fazendo uma bagunça na sua vida Já em topo play sabendo que eu sou bandida Entra e sai da minha vida Da minha vida Mas sempre tem uma recaída Recaída Maloca agamado na bandida Recaída Cola lá na pica sua amiga Recaída Maloca agamado na bandida Recaída Cola lá na pica sua amiga Recaída 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 Vai ver o meu amor A parte do nosso todo no clico aqui D.J. Glenn é da batida Foi fazendo em casa Eu queria te ver Tô com saudade D.J. Glenn D.J. Glenn Paianut D., D., G,唐 D., G,唐 D.J. Luizinho D.J. Luizinho E você já quer gritar, olé? D.J. Luizinho E você já quer gritarυχê? De cristão D.J. Luizinho E você já quer gritar selected deer Você já quer gritar E você já querkar D.J. Luizinho Paiquiçando Deixa eu ver Hoje eu vou partir pro baile funk Presunçoso, piso fofo no poçante Estourar chandão, vou curtir o som Ver a movimentação e vários bumbum gigante Hoje eu dei uma contada forte E olha que eu nem tô nos meus dias de sorte Eu só quero sair, curtir, me distrair E multiplicar o malote Que Deus nos guarde por onde estiver Não quero interesseira no pé Hoje essa festa vira o cabaré Lota essa casa toda de mulher Vou revoar, vou revoar A festa vai rolar Hoje ninguém fica sem trançar Vou revoar, vou revoar A festa vai rolar Hoje ninguém fica sem trançar O povo Guara eu guardei todos no bolso da Tome Várias lobo a capa da Vogue dentro da Revoque No porta-mala só garrafa de Glen Beach Code As faixas rosas dá de graça só pros faixas Gold Tô rabiscando as fotos da imigrantes Qualquer lugar nós anima uma revoada Graças a Deus hoje não é mais como antes Tava no veneno, hoje a conta tá envenenada Não tem cunhada sem preocupação Nós tá com a bala só por precaução Clandestina, estica o pião Clanda as mina pra gangue dos vilão Não tem cunhada sem preocupação Nós tá com a bala só por precaução Clandestina, nós estica o pião Clanda as mina pra gangue dos vilão Clandestina, estica o pião Clandestina, estica o pião Me dê dois litros de água Taca a bala que é combinação Joga na lingua ou chacoalha Um amargo cremão O couro tá comendo e ninguém tá vendo Chama no pv se te interessar Bala tá tendo, você tá tendo Só manda buscar Localiza aí, ninguém acha Aqui a filha chora e a mãe não vê Tudo no sigilo, tô na revoada Tô levando a vida só de TBT Localiza aí, ninguém acha Aqui a filha chora e a mãe não vê Tudo no sigilo, tô na revoada Tô levando a vida só de TBT Uma taça hoje em homenagem A minha vitória foi sofrida Vou fazer um brinde pros parceiros de verdade E é os de verdade que eu levo na minha vida Vou passar de gordo nesse balde Deixa que eu patrouse na bebida Vou colar na tega a revoada mais tarde E minha porcentagem vou gastar com as minas E ela rebolando, gostosa Todo maluqueiro ama isso Me fala qual favelado que não gosta De curtir um baile funk, uma revoada Um saco descante, anima a quebrada Quero todos meus parceiros perto Domingão é chuastão rapaziada Ah, e quem vem de meca tá com TH do lado Eu vou colar cá e vou que levo o VK O GP bolado, encostou com o Lee DJ Luizinho faz a festa anima Ela rebolando, vou ver voar Todo maluqueiro ama isso Me fala qual favelado que não gosta Ela rebolando, gostosa Tudo maluqueiro ama isso Me fala qual favelado que não gosta Vou recuar, vou recuar A peça vai rolar Hoje ninguém fica sem trançar Vou recuar, vou recuar A peça vai rolar Hoje ninguém fica sem trançar Já brotei de nightclown chaveando tudão E na situação as bebês perdeu Tem moleque novo cheirando a ouro Sou vitorioso empresário não é meu Hoje eu vou revoar, não vou me apegar No que já aconteceu dentro da vela Que tem banco de couro ela perdeu de novo e o corpo comeu No traje ela corte, fumando o Velocic Até o Bob parou pra rolar Nessa revoada tô fora de casa 3 dias virados só pra variar No traje ela corte, fumando o Velocic Até o Bob parou pra rolar Nessa revoada tô fora de casa 3 dias virados só pra variar Forte abraço PH na parte do VK Já que o Kevin brindou então tá sapoá Mais gelo no meu copo e mais gelo pra fumar Se é revoada de malandro avisa lá que hoje o pai vai tá Tô vendo várias de vários lugar Tô vendo as convidadas começando a convidar Várias com diga assim a puta pra lá e pra cá É festa de chef push proibido celular 40 mulher pra 9 menor do gueto Salceiro na bebida não acaba cedo Filha do bacana que tem preconceito, tá no meio É revoada de malandro, sobe o taipeto 40 mulher pra 9 menor do gueto Salseiro na bebida, não acaba a seda Filha do bacana que tem preconceito, tá no meio É revoada de malandro, sobe o taipeto Sobe o taipeto Sobe o taipeto Recebi uma ligação, festa dos amigos Era o PH, como é que tá meu parceirinho? Cola IGP, traz as puta com você Hoje é bololô do PH com o Luizinho Ligue pra que era se o assunto é puta Manda descostosa pra essa aventura Roda de cabelo grande, tipo rapazel E batom vermelho, olhos da cor do céu Não, nasci pra casar Nasci pra revoar Hoje vai ter bololô do Luizinho do PH Não, nasci pra casar Nasci pra revoar Hoje vai ter bololô do Luizinho do PH Ela fuma e joga bunda Ela fuma e joga bunda Ela é linda, mas é puta Ela fuma e joga a bunda Ela é linda, mas é puta Mata a saúde e homenagem A minha vitória foi sua vida Ela só esfila pra ver quem me mama Quer ser minha dama, mas não viveu drama Mas aprendi que o coração Tem que ser puro pra poder vencer Joga essas taças pro ar Hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho Você vai chegar Joga esse chancha pro ar Hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho Você vai chegar E quem duvidou de mim Hoje decreto seu fim Passei pelo vale da sombra Mas não desisti Hoje trajo melhor kit Deboche da cara dele Comprei uma goma suíte O meu cartão black é sem limite Tesouro da favela, nós é favela do chique O meu cordão de ouro vale 10 HB20 Acabei de trocar as minhas leite do doutor Felipe Filiou os trutas do crime, botei na minha equipe É que eu botei a ZS no mapa E os bicos sujos eu te pago arrajado Forte e leal para todos quebrados Sem humildade você não é nada Joga essas taças pro ar Hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho Você vai chegar Joga esse chancha pro ar Você é vencível do tamanho do seu sonho Você vai chegar Abri nas caminhadas Tô comandando o jogo Lutando todas casas Eu não passo mais sufoco E se for falar de progresso me liga Se for falar de perreco me esquece Trechas e balas que nós se esquivam Atividade que a firma cresce Canto meu funk assim as loucas descem No mesmo instante o voz cheiro ela sobe Só pra fumaça levando a tristeza Da solidão eu vivo de hipnotte Vida maluca cheia de incerteza Só o que tem garantida é a morte Desperdiça sua chance é loucura Quem tem Deus não precisa de sorte Nosso essência mantém uma pureza Nossa atitude dê uma tensão Humildade só demonstra grandeza Todo dia é só comemoração Joga essas taça pro ar Hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho Você vai chegar Joga esse chancha pro ar Hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho Você vai chegar Joga essas taça pro ar Hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho Você vai chegar Joga esse chancha pro ar Hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho, você vai chegar Joga essas toças pro ar, hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho, você vai chegar Joga esse chan-chabuá, hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho, você vai chegar Salve, hoje eu quero só lazer pra corresponder Esse tempo perdido por aí, acelero a tal GLI Tô ricoso, roncando em SP As balada mais top quer me ver As gatora mais cara quer me ter Influência, e assim vou ver Tô sem poste, mas não sei o porquê Minha glock acompanha no rolê O bom Deus nos protege de toda inveja Daqueles que não querem vencer Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros mar Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros malota L de la coxa e de lagosta Ela gosta muito e vende boca Lande na estrada muito louca Leva suas amiga e pouca roupa Pra igual Noronha Perto de SP nós tira onda Olha as horas desse meu buluva Chanel vem de bolsa Se ela joga bunda é game ova Na que faz o zid pra as patroa Elas mostra a popa Não tem tempo ruim pra essas garota Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Estralando na facinha Eu vou mó black na mão chavinha Estilo tropical com skate praia nu A bandida na garupa com a bunda empilando Não vou ficar em casa Leva ela pra ele cantado Em cima do jet ski do tapa na sua raba Fica louca, triluca, quer beijar na boca Dentro do iate, quer tirar minha roupa Na vibe, músico comigo Eu tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros malota Eu tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros malota Um gudan queimando a noite começou Mente calculando e Elas perigosa Pela pique certa, fode e faz amor Boa noite bebê, quanto é sua hora O dry e o skunk fala que eu vou pôr Pra você fumar e gravar que cê gosta Não pode pustar que vai dar bololô Cunhada é braba e ela encosta É que meu cavalo é de raça, susto pra embaça Melodia bagaça, esse eu comprei na luta Invejoso só fala e critica na caminhada Mas se me trombar na capa fica tipo um mapa Eu tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Que o tuba gosta Gata rebola Eu tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Que o tuba gosta Gata rebola Então firmeza, jogo esses malotes sobre a mesa Já tenho a gente e a sobremesa Uma loira e outra japonesa Mexe com a cabeça, atenção pra todas com certeza Elas morre do coração Quando tá com o vilão Não tem decepção, sempre volta De polo esporte, lindô tô dentro da Porsche Lotada de puta só de jet life pela orla Ahn, hoje os moleque vivem na moda Aproveita a vida e foda-se quem se incomoda Ahn, mano nós nunca se acomoda Deixa ela muito mais viciada que droga Ahn, tô em frente ao mar, vou bolar mais um Ela quer jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros maloca Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Ela quer jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros maloca Prepara a mala que eu tô passando pra ir te buscar Land tá na revisão, na Z4 tá só dois lugar Separa o biquíni que nós vai pro alto mar Ela vende cor douradinha, combina com a 24k Dinheiro não é problema, esse ano eu contei o placo 10% do digital, comprei o app em um barco Continuo rimando porque eu gosto do que eu faço Essa eu fiz de brincadeira no beat do Caio Pass Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Ela quer jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros maloca Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Ela quer jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros maloca No beat do Caio Pass No beat do Caio Pass Noite paulista, ampliando as vistas Seu assunto for resumo, job e bandida 4M aplica, maloqueiro, mídia, nós que tá Um salve, liberdade, pro parceiro PH Ela brisa no que eu tô pensando Consumindo, avaliando, vivenciando No resumo, tô lucrando com os cafetalada norte Baby, baby, a palavra remoada é muito forte Até rimar com a parte E o parque vem com cara de serim, assim Gosto de puta, de uísque, de gin Só bomba de ice, não fumo finim Gosto assim, joga pra mim Instituto do Madrax, sempre a contagem de Gosto de puta, de uísque, de gin Só bomba de ice, não fumo finim Gosto assim, joga pra mim Instituto do Madrax, sempre a contagem de Eu não vou nem rogar de poche Que a quantidade de piranha que eu pesquei Só cabe na minha velata, fogo no forte Só sacanagem vem sem manha Porque se for pra atrasar, nós vai brecar, tá bom? Só pela passada ela sabe, o menino é caro Pelo brilho do cordão ela enxerga meu ouro Pela picadilha o gordinho é milionário E não se esqueça que a humildade é meu tesou Aspate, faz o coração dos maloca bater errado Mas eu tô malato que esse tipo aí Eu boto com tesão só pra esvaziar meu saco Coitada da tarada que quiser, não diga Malandro não para, nós só dá o tempo Elas tá com fogo e nós tá com vento Hoje a nossa paz ficou o momento Cês nunca vai prender os meus pensamento Os boy aprendeu lucumão, nós só viveu a rua Aspate igual já de picô, tá vindo semi nua Pra me vingar da escravidão com as brancas hoje é cua Eu sou artista, mas a cor é black de viatura Eu vi lá, sua filha na foto do foco do show Eu vi lá, eles não querem ver preto vencedor Eu vi lá, você querendo ser tudo que eu sou Eu vi lá, os 4M não é crime cio Quando viu o menor passando na quebrada com alto ao evoque branca Interior tudo vinho igual drink da dama Tô na indecisão onde levo ela pra jantar Se for bozinha na sultão, rolando pontuar Cê quer ver as estrelas no melhor paladar Seu cheiro é flambuesa, faça se apaixonar Mas depois de seu penteola já bati a prata na cara da bebê Que se acha pros amigos, né? No OnlyFan vários assinam a desejar até cobiçar Eu vejo tudo ao vivo, sei que sorri das mulher Pico sujo, pula alto, até se pernil Vem boy, um forte abraça, esse corre bem mais que o seu É o sushi que grita muito, nós é limpe, anda mudo Se eu tenho dois ouvidos e uma boca Eu mais escuto, eles falam que é andar junto Com o lock não me misturo, nós é 100% certo Gosto de puta, de whisky, de gin Só bomba de ice, não fumo finim Gosto assim, joga pra mim Instinto do madrack, sempre é contagem de Gosto de puta, de whisky, de gin Só bomba de ice, não fumo finim Gosto assim, joga pra mim Instinto do madrack, sempre é contagem de É revoado ou putaria, o nome sei que escolhe Passa-me a quantia que hoje só tô no recolhe As ordinárias mole, bem crazy de gole Quem fala mal de nós as próprias palavras engole Invejoso só se morde, ao ver os 4M passar Se não tem habilidade então assiste nós jogar É que de alguns tempos pra cá Tá tudo uma maravilha e só tende a melhorar Os mesmo moleque que passou necessidade Hoje a realidade é diferente Pouca vaidade, lança algumas tatuagens Alguns carros da garagem, trinta no dente A beat fala que é miragem Eles tentam a pilantragem, mas não aguenta bater de frente Eu tô vivendo a sacanagem Todo dia hidromassagem, impossível ficar carent Quatro vozes, quatro lindas Querendo viver comigo, 4M tá na pista Junto com os menor perigo E da fama nós se diverte Bora sobe, bora desce Picadilha de bandido, tá louca eu viro chefe O trem carregando o top Então se envolve Vem com a sua chama que eu vou conduzir no top Elas querem que eu pego forte E quer várias vezes Um dia brota só, ela no outro vem com mais três Noite paulista, jovem baby Querendo tá no pinhão com os maloqueiros Melhor comida, pode escolher Eu vou pagar, em seguida vem você Gosto de puta, de whisky, de gin Só bomba de ácido, eu fumo um finim Gosto assim, joga pra mim Instito do Madrax, sempre a conta de gin Gosto de puta, de whisky, de gin Só bomba de ácido, eu fumo um finim Gosto assim, joga pra mim Instito do Madrax, sempre a conta de gin Gosto assim, joga pra mim 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 Pra ver pra arrebatar, tudo que for de mal, nunca vai alcançar Cox não dava nada, mas hoje quer colar E as que duvidava, e agora quer sentar Se te dá o litoral, pra ver pra arrebatar Tudo que for de mal, nunca vai alcançar Então sente o vento, tudo que falaram que era impossível O maloqueiro no controle dessa conversível Mas mantendo o autocontrole, a vida não é precínquo Não tem respeito, se errar não volta pro início Só quero é ser feliz, andar tranquilamente Na favela ter raiz, adquire valor pra mente Embora simplesmente aqueles governantes só mandar pra cá Raja das e traçante, nós faz a revolução e faz girar as notas Fazendo essas notas, girando a conquista o conforto De comportamento essas bandidas, não sai mais do colo De copa em copa, olha nós fazendo hit de novo É o Aridade na Resenha, o Marcos Tubarão É o 7 do beat, 7 a inovação Quantas não dava nada, e agora quer colar E as que duvidava, mas hoje quer sentar Se te dá o litoral, não vem pra arrebatar Tudo que for de mal, nunca vai alcançar Vou a milhão jogando o farol da bicha no ar Sem tirar o meu pé do chão, bom o motor zonfa Se a carne é fraca, nossa mente não vai doutrinar No vapor do meu cartão black, canta mais que sabia Na pós gastei de uma milha que é pra nós zoncar Depois do contrato assinado com os gringos de lá Predestinado a vencer só se for pra ganhar Contra as taças com a favela já mudou de patamar Ficado pela falta de carvão, motivado pelo não E os que me cenderam a mão, abasteceu meu coração Então mostra do balão, a gente tem jogo do timão Tubarão pequenino, a camisa 10 da seleção Joga as taças pro alto, brinda a regreta bem alto É nós que tomou de assalto, seja no estúdio ou no palco Joga as taças pro alto, brinda a regreta bem alto É nós que tomou de assalto, seja no estúdio ou no palco Joga as taças pro alto, brinda a regreta bem alto É nós que tomou de assalto, seja no estúdio ou no palco Eu me informei em analista, selecionou uma lista De loira, morena, ruiva, mestiça De tanto me envolver fiz coleção Elas me chamam de sem coração Minha vida é um filme de ficção Vamos de ação, aí sou na melhor do cardápio Só avisa ela, pra não pagar de cineasta Moda avião, no celular se não arrasta Perreca não, depois te mando da passagem Quimba tá na viagem, tá no giro com os mandraki Sexta-feira é Paradaise, Erafi, Teremica, Laute 43, na boca delas que elas gostam, uma por vez Se organiza, nós mata a nota, só pilotar Escolhe dois ou quatro rodas, me segue lá Que depois te sigo de volta Com nós, ela já sabe o resultado Cuidado, não se apega, eu sou culpado Meu tempo é curto, coração treinado E cheiro pra noite é em baile errado Quantas dão da varada E agora quer colar E as que duvidava Mas hoje quer acertar Sentido ao litoral Pra ver pra rebatar Tudo que for de mal Nunca vai alcançar Disposição é a fonte dos placos Por isso não perco o tempo paralisado Aquele que busca chegar ao máximo Jamais se contentará em ser minimizado O seu tamanho vai da sua vontade E nessas que eu vi Para eu se apequenar De quando o rolimã era o carrinho Pescoço ouro macisco Mas se vingar De corda que comprei na 25 Quem duvidou e vê Fica surpreendido ao ver que o favela venceu Cê paga pau pra boizinho da lama ao filho Deus me fez escolher a ser igual o ouro do garipo É o 27 no rasteiro De maloqueiro Fazendo um salseiro Caso dona de lá Que se mó viciante do que a gente tem Pra poder forgar Cheiros e nos trajes E nós vai de lá lá De belo na régua Acogitado e pá Fazendo até inveja E mal olhado voltar Sem querer ser pá Se rabelar Cai no conceito Tem louca que passa mal Tem louca mostrando pinto Joga dez e posturado Devagar bem mais vezes É festa de pavelada E elas vem sem medo Sabem que nós patrocina Nós tá com dinheiro Quando nós pega pra embaçar É difícil acompanhar Se o 27 vai tá lá O chicote vai instalar E agora quer colar E as que duvidava Mas hoje quer sentar Cê te dá o litoral Já vem pra arrebatar Tudo que for de mal Nunca vai alcançar Como você tá gata, linda, mimada Vou dar se acha Vamos pra casa Não fica sem graça Acende uma baga Fuma um e relaxa Se eu te falar Que na cama tu é braba Bandida felina A foto se acaba Se senta e relaxa Toma uma cachaça Quem sabe nós acordem pra rir E pode ver Nós vamos nos quebrar E cê fala Toca aquela lá Que eu mandei pra você escutar No dia que nós se conheceu Nós brinca Mas nós vamos transar Nós sabe que nós não vai casar Amizade é se completar Colorir aquilo que escreveu Oi bandida Só me ligar quando eu quiser foder Não é pecado ficar por prazer Transar vendo o mar Se satisfazer Deus é milenar Quero amar você Só me ligar quando eu quiser foder Não é pecado transar por prazer Dançar vendo o mar Se satisfazer Deus é milenar Quero amar você Senta no banco de couro Linda dentro da BM Sobe no foguete novo Vamos pra chanzelizei Dá um giro pelo mundo Que hoje ninguém mais tá puro Só whisky do meu copo Mulher Eu trouxe pra você um buquê de 24k lutadão Que acende o clima de verão Não tem mais show vazio não Bateu máxima lotação Cantei pra você compreender Que o amor que eu sinto por você É raro sentir por alguém Não brinca comigo neném Acende essa bomba também Já deu minha cota aqui Resposta eu tenho toda hora Nós dois vai só se divertir Assim que vai sempre fluir Assim que aqui você merece viver Só pra ser feliz Tristeza é só citar esquecer Ô bandida Só me ligar quando quiser foder Não é pecado ficar por prazer Dançar vendo o mar Se satisfazer Deus é milenar Quero amar você Tia de mar abusada chamou minha atenção No meio da multidão Para jogando ela em mau postura Saiu pispeceu e nem deu atenção Tô pra distrair minha mente No rolê tromba a mina 100% Não é sempre que a pista tá magra Ninguém tá puro Esquecer o que amar Mas vale lembrar Que fazer com amor é mais gostoso Falando que tu quer que eu boto Que eu vou apagar o seu fogo Quer me namorar mas tem medo Sabe que eu sou menino novo Então quebra a cama e seja o que for pra ser Ah, várias opções e as que eu lhe dar Foi você Tanto de proporcionar isso pra você Cara de cena é meu meu e de Cartier Oi bandida Só me ligar quando quiser foder Não é pecado ficar por prazer Transar vendo o mar Se satisfazer Deus a milenar Quero amar você Só me ligar quando quiser foder Não é pecado transar por prazer Transar vendo o mar Se satisfazer Deus a milenar Quero amar você Eu Digo Perreira Eu Digo Perreira Ela é artista da noite, modelo da rua Ela é artista da noite, nós que tumultua Ela é artista da noite, modelo da rua Ela é artista da noite, nós que tumultua Para desestressar é o balão baseado Vou curtir uma praia, tomar um banho de massa E pá, eu tô feliz de sócio ter ficado Tirou minha paz, é poucas, eu mando ralar Não sei se é o dinheiro, a fama não tem uma que existe Se nós chamamos pra encostar na hora da cama Diz que ama, engraçado, tô mais bonito Depois que lanceu o jaguar, se é rio, pensa em copa Cabana e SP, os maluqueiros se encontram no Guarujá Tô numa fase da minha vida, que o que eu chamo de recaída É pegar a ex quando eu prometi não voltar No outro dia eu bloqueio, antes que ela me ligar Fui dar um peão na rua e vi que aqui é meu lugar Aqui que eu vou ficar, que aqui é meu lugar Open de raiz, xixi, drink muita mulher Nem aí pra amor, a nave vale milhão De lupa no rosto, lagrado na seto Sempre na chave, pra curtir o verão E nós tamo forgal e vivendo De segunda a domingo, gastando com os pano De gangues tem gringo Taca o mar pra baixo, pra desestressar A lanche e o jet, tem pra dar o mar Invejoso não se mede, se não gosta de jabcar Nem vindo no pontinho, nem tem domingo a pau Tocar no funk na praia, até o dia raiar Caspirei a safada, que gosta de sentar O bandia mete blindada e pega pra embaçar Chama Luizinho, a morada e a loira Fala pra elas que nós patrocina Chama Gino Chique, vivendo na boa Na onda daqui que eu subiço de comunidade Curtando a inveja de Nike, o uísque no baile Carente o progresso, a ECA, cê vê mais tarde É que o mundo é campeão, atacam a gente selvagem Se tem baile e funk, eu tô embombido no elenco Sem ressentimento, liga as mandoleira Que nós chamamos no talero Se que você lá brilha nesse estabelecimento Cinco modelos pedindo pá e casamento Eu tô fugindo de pé, é cada vez da melhoria Pago a capta, eu nem me esqueço, são fases da vida A cada passo eu peço proteção, sabedoria A cada gole eu vejo olhares e intenções de estilo Ela é artista da noite, modelo da rua Ela é artista da noite, nós que tumultua Ela é artista da noite, modelo da rua Ela é artista da noite, nós que tumultua Mente blindada, lucra em alta frequência Na inteligência, pouco pra entender Nada mais não falha, nós seguimos na paciência Tempo de plantar, tempo de colher Sai da concessionária, nave de alta potência Põe o cavalo pra correr E nós só fala das nossas vivências Sem perder a essência, nós sabe viver Pensa mãe, que suas orações me acompanhem Com seus anjos do lado e desse lado de São Paulo Nós tá estourando champanhe Tacando fogo no baseado, perfumado, lacostado A cara do enquadro, sem coração O bandido tá blindado Off pro amor, três dias virado Com o time pesado DJ Victor ligou, o Rari e o Dom Juan O Magal e o Cadu, trouxe as do OnlyFan Toma siroque de uva, uísque macalã Só vai embora Que eu mesmo, sou chapa na bobina Nas madrugadas paulista Que comédia, metiolate, Nutella e Angli E hoje o menor tá daquele jeito Meteu jacaré no peito Big cock vai no pote Só pra confirmar Que tá tocando nas do momento Saunas que for, sapas que não for É Paula dentro e macha Me acompanha não, porque eu não sou novela Memos é povinho pensando ao contrário Quando a festa conta e passa a época Mas só vai beber com nós Quem viu os gato pingado Que eu passei na quebrada Tomando pica na canela de vários no recalco Com calma eu falei pra minha véia Ficar tranquilona, confiar no drago Tocando o robô e o bololô Menor tá com bigode no bairro Mudão girou e agora eu vou Tá cavalando a curtir minha nádia Tocando o robô e o bololô Menor tá com bigode no bairro Mudão girou e agora eu vou DJ Pitou Ela é artista da noite, modelo da rua Ela é artista da noite, nós que tumultua Ela é artista da noite, modelo da rua Ela é artista da noite, nós que tumultua DJ Pitou Ela é artista da noite, coisa não semale Ele é artista da noite, ideia ainda não tem um Manuel da noite, leaders da noite, Aliás, fuel vão lá A capacidade que heta died E ativo